Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal trazendo mais um corte do Faroeste, a brasileira com ele, Pavi, Pavinato assistia muito quando ele estava no outro canal, né? Eu só assisti o outro canal por causa dele, né? Já aí depois que ele saiu, saiu todo mundo de direito, audiência do maior canal, né? Eles eram líder em audiência, incrível, né? Cadê os canhotos para assistir aquele pessoal lá? E eles ganharam, tinha que ser os canhotos a maior audiência, mas não, a maior audiência era a turma da direita mandaram todo mundo da direita embora, a gente entende, eu entendo a situação, né? Não tiveram escolha, não estou aqui para julgar Vamos juntos assistir mais um vídeo, mas antes amassa aquele dedão no like se ainda não é inscrito, botão abaixo, inscreva-se já somos mais de 200 mil, graças a Deus e a vocês que dão essa força para a gente Temperatura e vamos dar uma passadinha na VV Vamos dar uma passadinha na VV Porque na Venezuela o bicho começou a pegar e apesar daquele reme-reme que a gente trouxe ontem Os Estados Unidos saiu lá no The Wall Street Journal Acho que foi nesse Que os Estados Unidos ofereceriam uma forma de anistia e garantias para o Maduro sair do poder Aí o Maduro ignorou solenemente e disse o seguinte Maria Corina Machado, você tem que se entregar para a PU, Elícia, Cidrila, A, Polícia Tem que se entregar para a Justiça para que você seja julgada pelos seus crimes de golpismo Alguma coisa meio parecida com o que acontece no Brasil Mas qualquer semelhança não é mera coincidência Haja vista que está rolando um benchmark danado entre Brasil e Venezuela Apesar dessa fala do Maduro De que Maria Corina, você tem que ir se entregar para a Justiça Apesar desses pesares A Marina Corina falou que a oposição vai assumir E disse o líder da oposição da Venezuela Maria Corina Machado Não, não é Coriza, professor Sô É Maria Corina Corina Machado Disse ontem que Edmundo Gonzalez Assumirá Assumirá o quê? O quê? O quê? Como novo presidente do país em 10 de janeiro Quando termina o atual mandato Mandato é uma cortesia, né? De Nicolás Maduro É um pau mandato Nicolás Maduro E com o aumento da repressão na Venezuela O regime de Maduro suspendeu o recesso parlamentar Para discutir a partir de hoje um projeto de lei Sobre regulação de redes sociais A Assembleia Nacional da Venezuela Disse que a medida será feita através da modificação da chamada Lei contra o ódio Que costuma ser usada pelo governo Maduro contra opositores Essa possível regulação é vista pela oposição Como uma tentativa de transformar a Venezuela Em uma Coreia do Norte do Caribe Coreia do Norte do Caribe Olha que interessante No mesmo pacotão que será votado Está incluída uma iniciativa Que propõe multas de até 100 mil dólares Para empresas, organizações Ou meios de comunicação Que financiem atividades Ou divulguem informações da oposição Olha que maravilha, professor Suano A Assembleia Nacional Chavista Antes fosse do Chaves, do Roberto Gomes Bolanho Não, mas é desta desgraça Chamada Hugo Chaves Hugo Chaves Eles querem agora barrar a disseminação das ideias fascistas Estou falando do Gato ou do Kiko? Está falando de ambos Eu acho que falar de... Ali é Gato e Kiko mesmo Porque nós vemos praticamente uma venezuzil É o que está acontecendo lá Mas, Pavi, inicialmente gostaria de mandar um grande abraço para o Castrinho Meu presidente, Castrinho Porque ele é presidente da Associação Nacional Do ex-alunos dos Colégios Militares do Brasil De todo o Brasil Que fez uma cirurgia Colocou o marcapasso e fez cateterismo Já está se recuperando E ele é um cara que não só marcou a história da arte no Brasil Porque ele é um dos grandes comediantes da nossa história Como é um cidadão de altíssimo nível Um cara que precisa ser cortejado nesse país Manda um abraço para ele Estimo melhoras ao querido amigo Castrinho A nossa audiência aqui é muito boa Sabe quem nos assiste? Vou falar além do Castrinho Dedé Santana nos acompanha Dedé Santana nos acompanha Um grande beijo para esse querido amigo Dedé Santana Sabe quem nos acompanha? O cantor Peninha vê todo dia Todo dia o Peninha vê Nós temos um ilustre Na nossa audiência Que se chama Jair Messias Bolsonaro Ele sempre manda uns cortes Que ele gosta para mim Então a nossa audiência ilustre Um beijo para vocês Em nome desses três Grandes cidadãos brasileiros Então agora Continuar sendo bem Bem preciso Para ser rápido Olha Primeiro vamos ao ponto A ideia de uma Coreia do Norte Do Caribe Até o Caribe pode gerar Uma série de brincadeiras Cai muito bem A única coisa que resta para o Maduro Por qual razão? Porque o Maduro Ele vai se garantir no poder De todas as formas possíveis Ele vai ter acesso a recursos Vindo da China e da Rússia Isso é fato Mas a maneira dele Se preservar no poder Recebendo o dinheiro Para comprar Aquele segmento da população Que vive das bolsas Para manter os funcionários públicos Recebendo Em especial as forças armadas Ele precisa isolar A Venezuela De todas as informações Tal qual a Coreia do Norte faz Ou seja Parece que os passos estratégicos Deles estão convergindo Para que não haja Fuga de informação Lá de dentro Esse é um dos perigos maiores Para Maria Corina E para o Edmundo Gonzalez Bem como para Todas aquelas lideranças Da oposição Porque o risco de morte Deles é muito grande A medida que as pessoas Foram esquecendo E as notícias Começarem a ficar escassas Ele transformando A Venezuela Numa espécie de Coreia do Norte Ele se preserva No poder Desde que ele tenha dinheiro Para comprar esses segmentos Aí ele tem Todos os recursos necessários O que poderia Atingi-lo Seria a divulgação De informação Aí ele vai cortar Todas as redes Muito provavelmente Vai criar a sua rede própria Como a China já tem Que é o WeChat Eu acho que me esqueci Como é que é o nome Da rede Do WhatsApp Do chinês Ele pode ter Deve ser isso Provavelmente ele vai Groteir apenas isso E aí Ele tem No controle das informações Ele tem como impedir A disseminação E a divulgação Para o mundo Do que acontece lá Como se nós precisássemos Nós temos o Elon Musk A Starlink Que pode Disseminar a informação Com liberdade Basta que uma pessoa Só tenha acesso E ela pode divulgar Mas serão perseguidos Aqui no Brasil Eu não sei o negócio De Starlink Porque eu Luiz Arthur Nogueira Eu soube Que Ditadura É igual Para você ter Uma ditadura Saudável Um ingrediente Não pode faltar Que é O controle Da informação Isso todo mundo sabe Desde que o mundo É mundo Aí no Brasil Se precisar chegar A esse ponto Eu soube Que tem um amigo É É Do Alexandre Moraes Que vai derrubar Os satélites Da Starlink É O nome dele é O sobrenome é Vader É Darth Vader Lembrei É O Pavinato Eu fico pensando o seguinte Qual a diferença Entre a Coreia do Norte E a Venezuela Do ponto de vista econômico Acho que nenhuma As duas economias Estão em frangares Mas pelo menos A Coreia do Norte Tem um ditador estiloso É isso Você viu o corte de cabelo Aquelas roupinhas Pô Puta Parece de filme De ficção centrífica E que pelo menos Assume que é ditador Pelo menos é transparente Nesse sentido É uma ditadura E ponto final Ninguém entra lá Pra entrar Tem que ter autorização A Venezuela O Maduro Tenta passar um ar De democracia Uma democracia Que quem acredita Nessa democracia Ninguém Em qual país Que se tenta passar o ar Na Venezuela Não só na Venezuela É por isso Que eu gosto tanto Das músicas Do Moraes Maduro Já ouviu né Moraes Maduro É o grande cantor Revelação da América Latina No Grammy Ele via A música do momento Eu vou cantar Porque eu adoro Essa música Enquanto o golpe Agora já é Enquanto o golpista Eu matava Sem mostrar O resultado data Moraes Maduro Ele representa bem Nessa simbiose latino-americana Você lembra Aquela coisa ridícula Que teve alguns anos atrás Um grupo de estudantes Numa sala Cantando Tocou Maduro Cintura solta Cintura solta Tocou Maduro Junta tudo E não dá nada Mas Eu fico pensando Como Em pleno século XXI As coisas ainda Acontecem Como acontecia Um século atrás Como pode ser Que a gente ainda Ainda tem Mesmo com todo mundo Sabendo Que foi fraudado E que foi Tudo A máquina Por trás Venezuela Vamos deixar bem claro Porque assim Lá na Coreia do Norte Nem fraude tem A gente sabe Que lá não tem fraude Lá na Coreia do Norte Mas A gente fica pensando Como pode ser Em pleno século XXI As pessoas ainda Cederem esse tipo De regime E por que ainda Tem gente Que quer ser isto Por que ele ainda Quer ser isso Já não chega O que ele já aprontou O quanto De repente Dizem que De dinheiro ele tem Pega Vai tomar um Daiquirim Em algum lugar E deixa o povo Venezuelano em paz Inclusive eu Coloquei uma Mandei uma charge Aqui pra você Se você quiser colocar A respeito desse Deste assunto específico Aquela do Elby Godon Não Tem o do Elby Godon Pode ser também E tem uma outra Aí do nosso Se o diretor Estiver assistindo o programa A hora da charge É agora A hora da A gente tem que falar A gente tem que falar Porque você vê Não tem Essa Rapidez Daqui a pouco Eu tô falando Do Alexandre de Moraes Aí ele solta O Maduro Aí pega mal Pra empresa O pior que é Deve ter ido No banheiro mesmo Que nem respondendo O ponto Ele me respondeu Você vê como é Que é Tudo bem Não tem problema A gente faz Um retrativo Ah nós estamos falando Da Maria do Rosário Ele tá me respondendo Aqui É Põe aí É da Maria do Rosário Falando O que que é isso Tem essa Tem essa Essa daí Olha que bonito Que bigodão Bem tratado Ó Ele cortou lá No Corinthians Itaquera Ele fez a Isso aí O estilo E a outra A próxima Que o Schumacher comentou Esta é do Esta é do senhor Luiz Inácio Essa Essa é do senhor Luiz Inácio Brincando de pique-esconde Pega-pega É Tipo Lembra quando ele disse Que não viu nada de errado A gente sabe Porque não viu nada de errado Tem aí um Né Uma Uma bandeirinha Uma venda É Adequada pra Ah tem sangue na mão do Lula É Lógico Tem Porque Indiretamente É sangue verdadeiro É guache Que nem dos estudantes Da É geleia A geleia de framboesa Dá uma olhada aqui É o batom da janja É o batom da janja Tá com batom nos dedos Ah essa daqui Quem é Esse é o Gilberto Kassab Quem que é esse aí Nossa senhora Olha eu tô ficando Uma maricona velha mesmo Né Não mas essa foi Homenagem a você Com esse topete Elvis E a camisa do Né Do Blue Hawaii Ali do feiticeiro Havaian Do feitiço Havaí Muito bem Acho que tem tudo a ver com você Tudo a ver Globo e você Tudo a ver Agora Você falou dessa questão Do Tocum Maduro Né Eu lembrei do vídeo E sabe o que eu acho Mais legal Desses vídeos É ver a Sabe a turminha do teatro Amador A turminha do teatro Amador Que chega lá Tocum Maduro E o Maduro Quando fecha a sauna gay Desce o relho Nas amiguinhas Lá na Venezuela Eles acham ótimo Né Você defende a faixa de Gaza Vai lá É enforcado Só pra lembrar Né Geisiane Porque eu sempre costumo dizer Um gay pra mim Que canta Tocum Maduro Um gay que usa a camiseta Do Che Guevara Do Karl Marx É a mesma coisa Que o Chumlock Vinha com a camiseta Do Hitler É Olha aqui Eu vou fazer Em quatro citações Em três citações Três citações apenas Tá Primeira de Karl Marx Para as amigas do teatro Amador Que estavam cantando Tocum Maduro A primeira Reputo os pederastas nojentos Karl Marx Tá Pederasta é Viado Pra quem não sabe É isso aí Depois uma citação De Friedrich Engels Os pederastas Começam a se contabilizar E a descobrir Que são um poder No Estado Faltava apenas Uma organização Mas segundo Você me informa Marx Que é uma carta Entre eles Parece que ela já existe Em segredo Como tem homens Importantes Em todos os partidos Não podem deixar De triunfar Guerras vaginas Paz aos idiotas Será o lema Por sorte Já somos velhos demais Pra temer que Quando este partido Vencer Tenhamos que prestar Homenagem física Aos vencedores Engels E por fim Uma frase De Fidel Castro A revolução Não precisa De cabeleireiros Pois é O equivalente É eu vir aqui Com a camisa Também Do Hitler E tal E fazer aqui Uma propaganda É completamente Absurdo Mas olha só Como é curioso A gente noticiou Essa semana Ontem Ou no finalzinho Da semana passada É tudo uma pangeia Cara É uma Não consegue mais Separar o que é Segunda Terça As informações São tão semelhantes Que a gente fica confuso Onde foi Que a gente Foi aqui Foi lá Foi que dia Porque todo dia Acontece aqui Lá E aí a gente Acaba ficando Um pouco confuso Mas nós noticiamos Que mais uma vez Eles estão pegando Aquela pauta Sobre Colocar impostos Colocar uma multa Na verdade É uma sanção As big techs A depender do conteúdo Que é veiculado Dentro dessas big techs Aqui no Brasil Isso é aqui no Brasil Ou seja Eles estão pegando O PL 2630 Que é o PL da censura E esmiuçando E colocando em outros projetos Para tentar Passar isso Lá eles estão falando E fazendo a mesma coisa O discurso da Venezuela É o mesmo Eles querem regular Para punir O fascismo É exatamente O mesmo discurso Que tem aqui Mais uma semelhança Essa história De regular as ONGs A gente precisa lembrar Que a ONGs As organizações Não governamentais Que trabalham Com o dinheiro do governo Isso É isso Você acabou de resumir São não governamentais De uma maneira trans Porque todas elas Têm na verdade O governo por trás Por que trans É dos transportes Porque ela Não é É governamental Mas não é O ônibus aqui em São Paulo É mexe com ônibus Essas coisas Ela se identifica Ela se identifica Como não governamental Mas na verdade Tem ali o governo Por trás E aí Eles estão De novo Com essa história Lá agora De regular Regulamentação Dessas ONGs Isso é muito importante Porque essas ONGs Geralmente pegam Essas pautas Mais identitárias Que tem dentro Da esquerda E começam A se apropriar Delas Assim Eles fazem Um sequestro Dessa pauta Tomam todo Monopólio Da comunicação Ninguém mais consegue Falar a respeito O tema Não fica mais sério E a gente Aqui no Brasil Sofre isso Por exemplo Se você pegar Alguém de direita Querendo falar Sobre homossexualidade Alguém de direita Querendo falar Sobre movimento negro Imediatamente Essa pessoa Já é lida Como alguém de esquerda Por que as pessoas Têm essa sensação? Porque a esquerda Sequestra essa pauta Monopoliza Aquele assunto Fala uma série De bobagens Em relação Aquele assunto Uma série de mentiras Em relação Aquele assunto E ainda chamam Isso de democracia De verdade E quem se opõe A tudo isso Aí sim é o fascista Então assim São várias semelhanças Que tem E a gente fica confuso Se está acontecendo aqui Ou lá E aí Só para fechar Minha fala O Maduro está Falando Que eu Os meios de comunicação WhatsApp O X É o ataque Do imperialismo Cibernético e tal Não Na verdade Ele está dizendo Que quem tem Liberdade de expressão E fala Contra o regime dele Imediatamente Tem que ser punido E silenciado Isso porque Você viu a imagem dele Claramente O regime dele Não dá dano certo Porque cada vez Ele está maior O Maduro Não sei quem falava isso A Górgias Se não me engano Em Helenas Górgias Para quem não sabe Viveu no século 5 Antes de Cristo Ele sempre dizia As palavras São as piores armas Essa moral Para a gente Deixe o seu like Não esqueça de deixar O seu comentário O que vocês acharam De toda Essa Groselha Suco De groselha Será que vai Dar ruim Para o verde A imprensa Jornalistas Pouco Otimistas Às vezes A gente até Entende O pouco Otimismo Porque a gente Já viu O que acontece O que aconteceu Aqui no Brasil E o que tende A acontecer lá Porque os caras Têm O aparato Têm a força De alguns outros Países Que estão Na mesma Linhagem E É mais fácil Errar Errar Do que acertar É muito mais fácil Errar Do que acertar É difícil Você levar Pessoas Levar um país A querer acertar Para acertar Você tem que Fazer Ter um esforço Muito grande Muito grande Um esforço Para acertar Para errar Basta Não fazer nada Enquanto Tem gente Fazendo esforço Para errar Para errar Não precisa Não precisa Esforço E tem gente Se esforçando Para errar E ninguém Ou quase ninguém Se esforçando Para acertar No caso Acertar Que eu estou Querendo dizer Que é fazer Algum esforço Para trazer o país A uma normalidade Do outro lado Tem muita gente Fazendo esforço Para arrebentar Com tudo Bastasse Não fazer nada Que foi O que a direita Não fez Por muito tempo Sem acreditar Ou acreditando Que não Chegaríamos A esse ponto Porque a população Não é besta Não é ingênua Desse jeito Enquanto O outro lado Sabe A narrativa Consuma Desde o início Do mundo A narrativa Sempre funcionou Não é agora Que ela vai parar De funcionar Estudaram Tudo Sobre narrativa Era o que eles Precisavam A arma Que eles precisavam Conseguiram Chegar Ao poder E aí Dificilmente Alguém Os tira De lá Dificilmente Sairão De lá E quando eles Saírem Para comer O capim Pela grama Por baixo Pela raiz A tendência É que entre Outro Igual Porque O piram A narrativa Do líder Que estava lá Viu que A revolução Que eles falam A tal revolução Ela nunca Vai chegar E eles vão Sempre estar Escravizando O povo Eles Trouxeram De volta A escravidão Trouxeram De volta E na minha Opinião Também O barbudo Tende E é Muito pior Do que O verde O barbudo Acredito Eu que Ele é Pouco Pior Do que O verde O que falta De repente Acaba Acaba Traindo Eu não vou Enganar O povo Mais uma vez Foi o que disse O barbudinho Em um vídeo Onde ele Já estava Capadaço Eu não vou Enganar O povo Mais uma vez Caiu No laço Do passarinho Mais uma vez Por acreditar Em promessas Fáceis Como Vamos voltar A comer Picanha No final De semana Tomando Uma cervejinha Em um vídeo Anterior Esses dias Atrás O barbudinho Disse que Ele Já está Comendo Picanha E tomando Cervejinha É óbvio Os irmãos Batistas Fizeram Segundo eles Mesmo Um depósito De algumas milhas Em uma conta Para o barbudinho Obviamente Ele está Comendo Picanha O verde Acusa o barbudinho De envolvimento Com coisas pesadas Por isso O barbudinho Está viajando Para tentar Fazer alguma Aliança E aí Quem vai Pagar A conta Toda É quem Acreditou Que iria Comer picanha Sendo que É ele E o verde O verde Comer picanha Dourada Picanha No ouro Porque ele Segundo Algumas pessoas Algumas jornalistas O verde Tem alguns Trilhões De dólares Em barra De ouro E etc Bom pessoal Vamos ficando Por aqui Não saia Sem amassar O dedo No like Se você ainda Não contribuiu Dá essa Contribuição Para a gente Eu vou agradecer Muito Eu vou agradecer